A galera não quer que a gente faça cultivo, porque a gente não tá gastando dinheiro. O cultivo não é pra todo mundo, mas é pra muita gente. Um tempo que às vezes a medicação com canábis não é pra todo mundo, mas é pra muita gente. Bom, pra começar assim, eu queria, antes da gente abrir pras perguntas, né? A gente gosta da questão lá da bola de cristal. Pegar profissionais como vocês e a gente avaliar aí o cenário a curto, médio e longo prazo, né? Começando aí pela doutora Amanda, como que você enxerga essa evolução nesse período pra frente agora? Cenário a curto, longo e médio prazo? Isso, isso. Bom, vamos lá. Então, eu também tô aí na luta igual o Tico, tenho a mesma esperança que ele. Né? Só faltando um botinho. Então, eu acho que é nosso. Eu vou ser esperançosa, otimista, porque tem que ser, né? É, isso. E eu acho que o cenário, ele é grandioso, porque não tem como parar essa avalanche. Né? Eu não sei, Gabriel, você discorda? Olha, é difícil, é muito difícil, sabe, gente? Eu sempre falo a mesma coisa aqui na live, eu tô até rouco, sabe que eu falo isso. A gente foi o último país a abolir escravidão. Cara, isso é uma coisa tão séria, sabe? Isso é uma coisa muito séria, pô. Isso é uma coisa muito séria. A gente demorou muito, o mundo não tinha, e a gente continuou, entendeu? Tinha pessoas no Congresso que eram a favor da escravidão. É uma doideira. É triste, né, cara? É, então, assim, eu acho muito difícil. O que eu acho que vai acontecer é a 399 vai dar uma avançada, por causa de interesses, né, de quem tá por trás, né? Em grandes farmacêuticas, grandes indústrias, né? Cara, assim, a galera não quer que a gente faça cultivo, porque a gente não tá gastando dinheiro, entendeu? Então é interesse de quem? É interesse de quem? Por isso que eu sou fã, desculpa a palavra aqui, mas eu não vou falar não a palavrão, mas eu sou fã pra caramba de vocês. Eu sou muito fã de vocês, porque vocês defendem essa bandeira, entendeu? E quem não tem condições financeiras, o acesso, né, ou é pelo tráfego, ou é pelo cultivo. Que seja pelo cultivo, né? A gente sempre tá tentando trazer... Exato, né? A gente sempre tá tentando entender aqui que, assim, o cultivo não é pra todo mundo, mas é pra muita gente, entendeu? E, ao mesmo tempo que, às vezes, a medicação com canábis não é pra todo mundo, mas é pra muita gente. Então, por que o preconceito pode fazer com que as pessoas não acessem, né? E aí a gente gosta, né, e agradece muito a Gabriel e a Amanda de compilar uma informação pra galera, que ajude a galera a entender que sim, é possível, e como é possível, né? Como é possível medicalizar o seu cultivo? Pô, tá aqui, doutora Amanda, tirando todas as dúvidas, dando suporte, né, pra nós. Não sei se assim, não. Como que a gente deixa esse cultivo ainda mais seguro, judicializando e legalizando ele? Pô, tá aqui o doutor Gabriel com todo esse conteúdo, né? Eu queria fazer esse resumo, esse gancho, né? Justamente pra gente ver junto, assim, que, bom, cara, cultivo, tô nessa, vi o Torres hoje, vi essa live da Amanda, vi essa live do doutor Gabriel. Quero medicalizar e judicializar meu cultivo. Amanda, começo lá medicalizando, procuro um médico e falo, e aí? E se o médico, uma pergunta também, porque muita gente, doutora Amanda... Oi? Só uma coisa, né, porque muita gente procura um médico e a gente ouve relatos de que o médico não quer nem saber de tratar com canábis. O que fazer nessas horas, né? Procurar outro médico. É isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo certo. Né? A falta de conhecimento ali daquele ser humano que não se atualizou, que, enfim, não tá procurando outras possibilidades terapêuticas, tá tudo certo. Aquele ser humano tem o direito de ser como ele é. Vamos procurar alguém que ajude. Então, aí a gente vai pra outro médico que tem o conhecimento. E acho que a primeira coisa, o Gabriel tava falando, né, eu sinto, assim, que os pacientes, eles realmente, Gabriel, eles vêm muito desorientados. Eles não sabem nem por onde começar. Quando você coloca, ah, é importante passar pelo advogado, sim, é importante passar por qualquer profissional que te oriente. Porque as pessoas, elas não sabem nem que é possível. Nossa, alguém pode plantar, sim? Eu me desculpa trazer esse número. Não sei se esse número já tá muito maior, mas até onde eu sabia eram 3 mil HCs já, né? Esse número deve tá maior no Brasil, né? Como eu falei, né, é um processo sigiloso. É impossível a gente saber, né? O que a gente tem aqui é um compilado de... A gente tem um grupo, na real, aqui, com uns 300 advogados aqui, que fazem esse trabalho, né? Então, o que eu recebo são essas atualizações. Deve tá numa média aí, doutora, de 3 a 5 mil. Legal. Olha aí. Legal. Então, a pessoa nem sabe que... O paciente, ele chega, ele nem sabe que isso é uma possibilidade, né? Então, ele já tá mal orientado ali. Quando ele entende que sim, que é uma possibilidade, ele não sabe por onde começar. E aí, a gente precisa de uma receita, a gente precisa de uma orientação, né? O médico nada mais é do que um consultor. É uma consultoria, né? Então, ele vai ali me dar o problema e eu vou tentar encaixar a solução do problema dentro do meu conhecimento. Então, acho que esse aí é o primeiro passo. Então, conversar, ter essa conversa aberta, né? E falar sobre, enfim, ter alguém, um profissional que você possa se abrir e possa... Enfim, senão você não vai desenvolver, não tem como desenvolver. Então, assim, com um médico que não tem noção nenhuma. E se teu médico não tá entendido disso, ele não tá completo pra exercer a profissão, procura outro médico aí, galera. Procura outro médico. E tá tudo bem. Daquilo ali ele não entende, né? E pronto. Culpa dele, culpa dessa cidade, culpa da grade do MEC, não sei de quem que é culpa. Mas, nesse momento... Só procura outro. Agora, Amanda, uma coisa que eu queria destacar e até entender, porque pra mim isso ficou muito importante, assim, né? Que é, bom, um médico que prescreve cannabis, ele sim pode ser qualquer médico, que não você é ativo, né? Você é remitido. Isso é bom, isso é ótimo. Mas se a gente quer um cuidado especial, é bom a gente procurar um especialista em endocannabinoide, né? Isso daí também é algo importante, né? É bom você... Hoje já existem pós-graduações de medicina endocannabinoide, né? Assim, dentro do possível, da onde... Porque esses cursos são caros também, né, Tico? A gente tem que entender que, além de não ter muitas opções, ainda é uma opção meio salgada, que chega a nível Brasil aí. Tirando da Unifesp, que é um curso gratuito, que é um curso bem legal. E, ó, já não só pra galera. Cursos da Unifesp vão. Viu o que tá rolando? Vai, porque o curso da Unifesp é lindo, mano. Vale muito, muito a pena. Exatamente, vale muito, né? Mas, assim, tirando isso, eu sei que exige do profissional uma procura, uma busca, um entendimento, né? Eu sei que não é fácil, o sistema endocannabinoide é um sistema complexo. Cada planta, quando a gente fala assim, pô, fitocannabinoides, mas cada planta vai ter nove fitocannabinoides no máximo ali. Então, são muitas genéticas, né? Demanda uma carga de estudo alta pra você entender toda. A planta, ela é simples, mas ela é complexa, não é? Complexa, exato. Tem muita variedade, né? Muita variedade. Então, isso pra medicina também. E o grande desafio que é o acompanhamento. Que a dose é única, né? Cada tratamento é individualizado naquela pessoa. Então, isso também gera um trabalho, um manejo. Não é qualquer médico que quer ficar aí. E é tempo, né, doutora Amanda? São sessões e estão, né? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Vou dizer uma coisa pra vocês, é um relato pessoal, né? O que é conversar de estranho com o seu médico, cara? Isso é lindo. Isso é um privilégio. E a gente tá dividindo esse privilégio com vocês. Queria muito agradecer a doutora Amanda. Amanda, Amanda. Obrigada, gente. O que é isso? Eu que agradeço. Muito, mano. Vamos abrir pra pergunta da galera, Tico. Tem muita coisa aqui, ó. Vamos tentar puxar o máximo que der. Já começando com o Marlon. A pergunta é pro Gabriel. Já deixando a pergunta pro Dr. Gabriel. Caso a descriminalização do usuário for efetuada com sucesso no STF, né? Os HCs de cultivo ainda vão ser necessários? Olha, gente. Infelizmente, essa resposta a gente só vai ter quando acabar a votação. E a gente vê qual foi o voto escolhido, o voto vencedor. Pra gente entender o que vai acontecer depois disso. Mas, a princípio, o tráfico continua. Penas administrativas, né? Você excedeu a quantidade e tudo mais. Só que, gente, é aquela situação, né? A gente fica muito focado aí no STF, falando como se fosse uma coisa nova. Não é. É um processo de 2015. 15 anos é muito tempo, cara. Ele tá lá há quase 9 anos, vagando pelo... Então, os habeas corpus provavelmente vão continuar. Talvez até se popularizem mais, na minha concepção. Cada vez que a gente toca nesse assunto, cada vez que isso passa na Rede Globo, no SBT, saem mais habeas corpus, mais juízes mudam de opinião. O que eu mais gosto no meu trabalho são duas coisas. Primeiro é dar notícia pro paciente que saiu a decisão dele. É muito bom. Eu já recebi essa notícia. É do caramba, cara. Todos eles eu fico super arrepiado, fico emocionado junto com o paciente. A primeira era dar notícia pro paciente. E o segundo é o juiz que muda de opinião. Cara, isso é lindo demais, velho. Isso é lindo, né, cara? Geralmente é um cara mais velho e tal, um homem mais velho, uma mulher mais velha, né? Pessoa que tá ali já há muitos anos, já virou titular do gabinete, já virou juiz titular, tá há muitos anos na profissão e o cara muda de opinião. Isso é lindo de ver. Isso é lindo de ver. É legal, né? Eu queria aproveitar o Gabriel agora, cara, e falar o seguinte, mano. A gente passou aqui com a doutora Amanda a história da medicalização. E agora eu quero passar com o Gabriel a história da judicialização do seu cultivo, né? A questão de você dar segurança, tranquilidade e paz, né? Pra aquela ação que você faz. E, Gabriel, assim, ó. Tendo a receita médica, te procura e vai no teu Instagram. Ou você já pode dar um spoiler de o que acontece, mano? Em relação ao começo do processo? Isso, ao começo do processo. Olha, chega, que nem a doutora Amanda falou, chega todo tipo de gente. E 90% não tem ideia do que tá acontecendo. Só antes da gente entrar nesse mérito. Eu fui na Marcha da Maconha aqui em Brasília, há uns meses atrás, e, cara, tinha uma galera que nem sabia que dava pra importar pela 660. Que dava pra importar medicamento à base de cannabis. Tem a galera que nem sabia disso. Quissá pessoas que sabem que tem vendido óleo da farmácia. Na Rosário, você consegue comprar óleo de cannabis na Rosário, sabe? Então, o importante é a informação chegar na pessoa. Tico, repete, por favor, perguntei só porque eu dei uma viajada aqui, mas... Não, não, acho que foi bom, porque emenda, assim, era sobre isso mesmo, como as pessoas chegam no teu Instagram, né? Pra conversar. E, assim, agora pra gente falar desse passo a passo, né? Tô com o meu cultivo, fui na médica ou no médico, fiz esse acompanhamento, cheguei no advogado e, como é que fala? Então, quero tirar um HC, procura que tipo de advogado, né? Pra ajudar a galera. Chega todo tipo de gente. Eu gosto muito do trabalho da doutora Amanda, porque ela só faz aquele laudo depois que ela tem certeza que é aquilo mesmo. Então, chega todo tipo de gente. Chega gente com histórico médico, chega gente sem histórico médico. Comigo aqui, a gente sempre vai dar um jeito, a gente sempre vai resolver a situação. Eu tenho uma lista aqui de pessoas que eu indico, a doutora Amanda tá no meio dessa lista aí, de médicos, de pessoas que fazem um laudo agronômico. Porque justamente isso, é um conhecimento que ele tá muito centralizado e poucas pessoas, poucas pessoas têm esse conhecimento. Então, eu particularmente, né? Eu faço um trabalho aqui, tô na iniciativa privada aqui, faço um trabalho, você tá contratando um advogado particular pra fazer esse processo. Eu vou te dar tudo mastigado, vou te dar tudo bonitinho. Mas nem todos têm essa possibilidade. E é importante lembrar que aí a gente tem as defensorias públicas que também você tem que acionar. É importante que a gente acione, por mais que demore um pouco mais, mas é importante que a gente tenha esse cuidado de acionar pra que veja que essa demanda é uma demanda necessária. A sociedade precisa olhar pra essa demanda. Esse volume tá aumentando sim. As pessoas precisam cada vez mais. E também cuidar com, às vezes, você falar, ah, mano, fiz o HC com o cara, o HC nunca ficou pronto. Mano, conversa com quem entende, vai na defensoria pública, conversa com a equipe do Gabriel que vai estar fazendo consulta de graça, pra pelo menos você ter ali o prospecto do que você precisa. Um respaldo bom, né? Um respaldo. A galera tá lá pra te receber, te dar esse conhecimento e te deixar a ponto pra você correr atrás do seu HC. E o HC, né, Gabriel, necessariamente qualquer pessoa pode entrar. Ah, não precisa de um advogado. Mas tendo um advogado, você vai perder, vai ganhar muitas jardas em termos do que, né, como escrever, como fazer e tal. Quando você entra com o habeas corpus, você tá falando pro comandante da polícia militar do seu estado, você tá falando pro superintendente da polícia federal, você tá falando pro delegado-geral da polícia civil do seu estado que ir pra um juiz, ir pro ministério público, que você tá cultivando maconha. Então, já tiveram alguns episódios, lá em 2018 principalmente, de uma galera entrar com o habeas corpus e o juiz mandar prender todo mundo. Se você tem condições... Corta caminho, né? É muito mais barato do que responder um processo por tráfego. Bem-vindo à comunidade Grower Maker, o lar dos visionários do cultivo, impulsionando uma revolução verde em prol da saúde e do bem-estar. Aqui, na comunidade Grower Maker, vamos além. Somos uma fonte inesgotável de aprendizado onde o conhecimento é compartilhado e valorizado. Contamos com renomados especialistas, técnicas de cultivo avançadas e uma comunidade dedicada à medicina canábica. Prepare-se para debates envolventes, estudos reveladores, técnicas inovadoras e muito mais. Junte-se à comunidade Grower Maker e mergulhe em um ambiente estimulante, onde aprendizado e compartilhamento são a essência. Faça parte da nossa comunidade de cultivo da Cannabis Medicinal hoje mesmo. Aprenda e ensine de Grower para Grower. Esse vídeo tem o oferecimento de Gansal Lamps, uma revolução para o seu grow. Pensou em lâmpadas para o seu cultivo indoor? Vende Gansal Lamps. Grow Power, a maior loja de cultivo do Brasil. O seu cultivo na veia. Visita uma das lojas físicas ou então entra no site. Flower Mind. A nutrição vegetal completa, fácil e descomplicada. Além do controle de pragas. Choco Grower, o chocolate dos growers. Para o teu momento 4h20, nunca mais ser o mesmo.